Interagindo como piloto. A seguir vou passar um diálogo de um teste de inglês de aviação da ICAL de nível de proficiência 5. Vamos escutar e descobrir o assunto e os termos que são mencionados. Essa fala tem três termos escondidos. Primeira repetição. E vamos para a segunda repetição. Bem, o que ele diz? Torre Continental 1.1, para sua informação, tivemos uma perda de velocidade de 10 nós a 200 pés e um ganho de 10 a 100 pés. Difícil entender o Continental, não? A speed loss of 10 knots at 200 feet. E a gain of 10 at 100 feet. Continuando. Charlie, it's going off of a one-one, Roger, thank you. Liftenzone 12020, just received information. Descobriram as palavras escondidas? Vamos de novo. Charlie, it's going off of a one-one, Roger, thank you. Liftenzone 12020, just received information. there's a wind shear on the short final for runway 03, expect that. Bem, Charlie, Oscar, Alpha, one-one, Roger, thank you. Liftenzone 1202, just received information. There is a wind shear on the short final of runway 03. Expect that. Charlie, Oscar, Alpha, one-one, Roger, thank you. Liftenzone 1202, just received information. A1, a tesoura de vento, na final da pista 03, espere isso. Tesoura de vento. A corrente descendente, muito perigosa na final de aeroporto, que gera perdas e ganhos de velocidade e altura, né? Que podem induzir o piloto a jogar o avião ainda muito mais para baixo. Está aí um microburst, né? Uma tesoura de vento. Wind shear. Bem, em seguida, o que ele disse? 1202, thank you, copy, it will keep a look out as we approach. 1202, thank you, copy, it will keep a look out as we approach. Ficarei atento à medida que nos aproximamos. Atento à tesoura de vento, na medida que se aproxima. Bem, em algumas palavras com N e T no inglês dos Estados Unidos, como continental, o T quase desaparece. Continental. Outro exemplo disso é na palavra antártica, que fica anártica, quase anártica, embora em inglês britânico o T fica pronunciado. Continental e antártica. For your information, para a sua informação. A loss, uma perda. A loss of altitude. A loss of speed. A loss of pressurization. A gain. Um ganho. A gain of altitude. A gain of speed. Uma frase seguinte. Just received. Just pode ser somente. Mas nesse caso, eu acabei de fazer alguma coisa. O mais parecido em português seria o justo agora. Just received. Acabei de receber. Ou melhor, I just received. Passado simples. I just heard. Acabei de ouvir. I just saw. Acabei de ver. Talvez o mais correto não é empregando o passado simples, mas o participio passado. Ou past participle. I've just. Que é abreviado de I have just. I have just received. I have just heard. And I have just saw. Melhor, I have just seen. There is. Tem. There are. Tem no plural. Que é a forma ortográfica da língua portuguesa. Com acento circunflexo. Que foi abolida, né? Mas que eu estou usando aqui. There is one plane. There are many airplanes. Short final. Means. You are in the final leg and fairly close to the runway. Like less than one quarter of a mile from landing. Final curta. Significa que você está na perna final e bastante perto da pista. Como a menos de um quarto de milha do pouso. Short final. Expect that. To expect. É aqui esperar. Ano passado é expected. Esperado. Esperei. Esperamos. Eu espero um voo suave à frente. Will keep. O correto seria I will keep. Vou manter. O verbo to keep. Que é manter. Muito usado. Keep calm. Keep going. Continuando. Keep flying. Continue voando. Keep a lookout. Will keep a lookout. Vou manter. Uma de vigília. Vou manter o olho aberto. Vou manter. Vou ficar olhando, né? Look out. É olhar para fora. Will keep a lookout as we approach. As we approach. É a medida que aproximamos, tá? As we approach. É a medida que aproximamos. As we land. É a medida que vamos pousar, né? Que pousamos. As we climb. É a medida que subimos. Bem, gente. Chegamos ao fim desse conteúdo pequeno, que eu chamo de bullet, que faz parte da aula de Interagindo como Piloto com Audios da ICAO, do curso online My Evolution English. Muito obrigado. 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 Obrigado.